Oi gente, eu sou a Kelly da Decora Flores Artificiais e hoje eu quero falar com vocês um assunto que eu gosto muito a gente vai montar jardim vertical artificial, dá uma olhada nessa folhagem aqui gente é a folhagem de ficus, tá? é uma folhagem maravilhosa pra gente montar jardim vertical, por quê? ela tem um volume super bacana, uma folhagem muito bonita, tá? e o legal desse produto, gente, que você encontra lá no nosso site, tá? então tudo que a gente vai falar aqui hoje, nós vamos deixar os links, vamos deixar as medidas pra que vocês consigam fazer sozinhos na sua casa, vamos lá? o que que nós vamos usar aqui pra fazer o nosso painel, tá? então a gente precisa de uma base pra fazer esse jardim vertical o que que a gente tá usando aqui, ó? a gente tá usando essa telinha aqui a gente fixou nesse quadro, mas você não precisa usar o quadro você pode fixar direto lá na sua parede, tá? essa que a gente tá usando é de metal, tá? por que que a gente tá usando essa de metal? porque a gente usa muito esse quadro pra fazer as montagens, tá? então a gente monta, desmonta, a gente precisa de uma coisa muito forte mas uma dica legal, gente, é usar esse tipo aqui, ó tá vendo? ela é de plástico ela machuca menos, é muito resistente, tá? tem que comprar meio grossinha, se comprar aquela muito fininha acaba estourando mas essa daqui também é adequada quer usar a telinha de ferro, como a gente usou aqui, tá aqui? você compra em casa de material de construção, ok? agora eu vou mostrar pra vocês a nossa estrela, né? estrela aqui que a gente vai usar tá vendo? esse galinho normal é uma base que a gente chama de folhagem de ficos, tá? e a gente vai revestir todo o nosso painel com ela quando a gente terminar, você pode usar o seu painel só com folhagem de ficos ou ir incrementando com outras coisas, ok? então vamos começar a nossa montagem? como que nós vamos começar a colocar os nossos galinhos, tá? essa base aqui, ela tem uma trama, assim então isso facilita pra gente ir colocando e enganchando os galhos aqui eles vão ficando fixos sempre a gente vai deixar um pouquinho pra fora do nosso quadro por quê? porque a gente quer essa ideia do movimento, tá? saindo aqui, pra ela ficar com movimento no nosso jardim, ok? galerinha, a gente já tem a nossa base agora se você quer aprender a fazer um jardim vertical de responsa fica comigo pessoal do artesanato, pessoal do faça você mesmo vamos fazer um jardim vertical aqui maravilhoso já usamos o nosso... a nossa base aqui foi o nosso galho de ficos agora a gente vai começar a dar movimento no nosso jardim então o que nós vamos fazer? nós vamos usar o pendente de chifre de veado isso aqui fica fantástico então o que eu vou fazer? eu vou começar daqui e vou vir até o limite de onde? dele começar a bater aqui no cantinho, tá? então eu quero que ele tenha movimento então eu vou começar da parte alta, ok? e vou descer pra que ele venha pra cá, tá? vou usar uma faixa razoável, ok? então vamos lá bora energia que nós vamos fazer esse jardim vertical aqui rapidinho, tá? então o que nós vamos fazer? encaixando todas as folhagens depois no final você, a galera de casa o que vai fazer? pegar esse painel virar ele o contrário e só prender com o enforca-gato, ok? beleza? então o que a gente quer? nós vamos fazer uma faixa aqui eu vou deixar ele um pouquinho mais gordinho porque eu quero que o pendente de chifre de veado se destaque aqui no nosso painel então o que eu vou fazer? ou eu coloco um pouquinho mais na parte de cima ou eu coloco um pouco mais na parte de baixo, tá? então eu vou vir aqui e vou fazer uma outra camada qual que é o primeiro produtinho que a gente trabalhou? a gente trabalhou com chifre de veado, ok? lembrando que eu tô colocando aqui depois no final a gente tem que virar vir com o enforca-gato e pender todas as achas pra que ela não caia gente, isso aqui já tá ficando lindo demais mas vamos enriquecer com mais plantas? o que que eu trouxe aqui, ó? eu trouxe uma samambaia que tá disponível lá no nosso site e a gente vai incrementar o nosso jardim vertical então onde eu vou colocar essa samambaia? eu vou colocar nas extremidades então eu vou usar aqui, essa região e aqui também galerinha, dá uma olhada aqui, tá? olha como isso aqui ficou bacana então o que que nós usamos? samambaia pendente de chifre de veado aqui a gente tem galho de ficus e aqui é a mesma samambaia então aqui a gente tá usando três produtos diferentes e ficou esse jardim vertical maravilhoso, né? essa é a minha opinião me diz aí, você gostou? não esqueçam sigam as nossas redes sociais compartilha, comenta no vídeo porque isso ajuda muito a gente e faz com que a gente consiga trazer mais vídeos mais inspirações pra vocês e aí e aí e aí e aí e aí e aí